Fala rapaziada, mano, nesse vídeo aqui o que eu vou tá fazendo? A pedido de muitos de vocês eu vou tá realmente comparando Porque ainda ninguém aqui na internet que eu tenha visto comparou os dois Emulador versus o Flight, BlueStacks versus Flight, qualquer um, né? MSI e tudo, mas eu vou comparar os dois agora rapaziada Eu vi aqui ó, eu tô com o Flightzinho aqui e também tenho o emulador Então eu vou mostrar pra vocês todas as funções que tem no Flight Se você quiser realmente ter uma experiência de jogar no emulador E não tem dinheiro pra tá comprando o teu PC Você quer realmente tá tendo essa experiência e jogar Você pode sim tá jogando numa nova forma que chama mobilador Pra quem não conhece esse conceito, é você jogar de teclado e mouse no seu celular O que eu vou tá fazendo agora? Eu vou tá passando pra vocês como que vocês podem tá fazendo isso E esse Flight aqui, pra quem não sabe, é uma dessas formas Só que você tem que pagar, mas é bem mais, bem mais barato Pra você ter um computador, você tem que pagar mais ou menos uns 5, 6, 7 mil Dependendo do computador Esse computador aqui, ele não tem placa de vídeo e é bem caro, tá ligado? É muito caro Então, esse mobilador acaba sendo uma das melhores formas que você pode ter Aqui ó, você pode conectar nele via Bluetooth Só ligar aqui o Bluetoothzinho E aqui do lado, mano, você coloca o seu teclado e o seu mouse Você consegue jogar normal E por que que eu falo do Flight? Rapaziada, esse Flight aqui, ele é o mais completo que vai ter É o que mais chega próximo do emulador Ele não é muito caro pra quem quiser tá adquirindo o seu Flight Ele vai tá aqui na descrição Com frete grátis e um ano de garantia Então, se ele tiver algum defeito agora Chegar com um defeito ou ter um defeito daqui a um ano Eles trocam pra você suave E bora parar de enrolação E vamos pro computador que eu vou mostrar pra vocês Como que essa belezura aqui vai tá funcionando E a primeira coisa é o modo de ligar, mano Eu vou ligar ele aqui, ó Só encaixar Ele já aparece a luzinha Com essa luzinha, mano Então eu venho aqui no meu celularzinho Venho no Bluetooth E ó, você pode ver que já tá conectado Já conectou direto É esse daqui E já aqui no computador Eu vou vir aqui em cima No BlueStacks Dá dois cliquezinhos E ele já vai tá abrindo aqui O aplicativo do BlueStacks, mano É só eu clicar aqui Que ele já vai tá abrindo Normal E eu vou mostrar todas as funções E aqui no computador, ó Ele já abriu o aplicativo Já aqui no celular O que a gente vai tá fazendo? Eu vou mostrar pra vocês Que é bem idêntico, ó Tem aqui o Flight Que no caso é o aplicativo do celular Ó, conectado No clássico E só conectar o tecladinho E agora eu separei em dois teclados, ó Esse daqui é o mobilador E esse daqui é o emula Que aí eu coloquei o emula maiorzão Pra vocês verem Já abriu aqui Eu vou tá tirando os anúnciozinhos Básico Padrãozinho do Fogarelson Beleza Esse daqui é o emulador Aqui, rapaziada Ó, você pode ver Esse daqui eu coloquei no mobilador Então agora eu já conectei ali Já pediu pra entrar Aqui normal Vou clicar pra abrir Vou clicar agora aqui, ó Pra tá abrindo no Open E ele vai tá abrindo Igual a do emuladorzinho Vamos ver Vou colocar ele aqui Bonitão E esperar ele tá abrindo E agora eu vou mostrar aqui, ó No emulador Como que funciona Pra tá Todos os comandos Aqui, ó Se eu vou clicar aqui na minha tecla E aí, ó Você vê que ele suspende Enquanto eu tô com o dedo aqui Se eu tirar meu dedo, ó Ele some E dá pra usar normal Se eu clicar E é uma opção aqui do computador Em vez de ter igual o mobilador Tem que ficar clicando pra aparecer E clicando pra suspender Aqui no emulador, mano Se eu dou um clique E seguro Ele fica com a setinha aqui, ó Até a hora que eu quiser Se eu tirar a mão, ó A setinha aqui Se eu tirei a mão Ela some E dá pra usar Clicou Aqui Então se eu clicar, ó Ela já suspende sozinha Ela dá um clique só Suspende e volta E já aqui no mobilador, mano É a mesma coisa Aqui, ó Vocês podem ver Que eu tô aqui no aplicativo da Flyde Se eu clicar No mesma tecla E segurar, ó Ele vem aqui A seta fica na tela Se eu tirar a mão Ele some Então dá pra usar normal Então, ó Clicou Ela suspende sozinha Com um clique Ó, só de clicar Eu clico uma vez Ela suspende Eu não preciso clicar Pra aparecer E clicar pra sumir É uma vez só E claro, também não pode esquecer, né A setinha, ela volta no meio Se eu colocar ela aqui pra cima E soltar Ela volta sempre ali no meio Na calça aqui, ó Se eu colocar ela aqui pra cima E tirar o dedo Ela volta sempre no meio da tela Então, vou começar aqui Só pra vocês verem Que a setinha vai ficar no meio Aqui, ó A setinha sempre ali no meio Voltou pra cá Ela sempre vai voltar no meio Sempre vai tá ficando no meio E aqui, rapaziada Segundo ponto Aqui no emulador Se eu clicar pra sair da minha conta Mais Aqui vai tá aparecendo E vai tá funcionando também Conta do Google E aqui embaixo, rapaziada No mobilador também Se eu clicar aqui, ó Pra sair E clicar em mais Ele vai tá pegando também A conta do Google Os dois funcionam E agora, outro ponto positivo, mano Eu vou abrir aqui pra vocês verem Emulador, mano O foda é que Emulador Emulador não estava Enfriando ranqueada Agora a galera Arrumou, já tá voltando Tá funcionando tudo bonitinho E assim como o emulador, rapaziada Se eu clicar aqui na ranqueada E colocar pra começar Ele vai tá começando normal Não vai ter problema nenhum Ó lá Já foi direto Começou E é isso, mano Ele tá aí no ranqueado Não tem problema E agora, pra parte que todo mundo Queria saber Que é de sensibilidade Ó, vou colocar aqui no emulador Pra vocês verem como que funciona aqui E depois eu vou passar aqui Pro meu celularzinho E aí, mano Agora é só clicar aqui Nessa teclinha E você pode ver que aqui, ó Apareceu toda a configuração Toda a sensibilidade Todas as coisas Que você realmente precisa Pra subir capa Mudar um, dois Pra quem não sabe, mano Aqui no emulador Essa opção aqui A de cima É uma opção tipo X e Y Que é pra você Se quiser aumentar A sensibilidade de puxar capa Ou a de virar pros lados Você pode escolher E olha que parada legal Eu vou abrir aqui o mobilador Pra vocês verem como que fica, ó Setinha tudo aqui funcionando E eu vou abrir pra vocês verem Essa parada Esse lance de sensibilidade E aqui já dentro do jogo No mobilador Você pode ver, ó Vou tá fechando E vou clicar aqui Nesse lancezinho da flight Que é do mapeador deles Clicar pra editar E você pode ver, mano Que tudo isso daqui É a mesma coisa Que apareceu no computador Ó Se eu clicar aqui duas vezes Nessa bolinha Que é a mesma do computador Você pode ver Que vai tá aparecendo A sensibilidade horizontal E a sensibilidade vertical Aqui, mano No caso é a X e a Y Só Você pode ver que Nesse mapeador tem E eu vou mostrar pra vocês Que realmente funciona Não é invenção Vou colocar aqui no treinamento Vou dar um go Que vocês vão ver Como é que vai ficar a sensibilidade E já aqui dentro do treinamento, ó Esse daqui é o jeito que tá Que eu mexi na Sense lá Mas não tá boa, mano Essa aqui é a sensibilidade Eu aumentei a DPI do mouse Beleza? Então tá totalmente desconfigurado, ó É isso daqui que tá puxando na cabeça Ó Tá vendo? Esse daqui é o máximo que sobe Agora se eu vim aqui No mapeador Editar Vim aqui na bolinha E aumentar Eu vou aumentar só o de baixo Que é a Y Vou aumentar pra caramba Vou colocar 26, por exemplo Ó, só de puxar Tá vendo? Que a mira não para Eu vou colocar o mouse aqui Pra vocês verem Ó Ó, tá vendo? A mira já sobe bem mais A mesma puxada Vocês podem ver aí Voltar no vídeo É a mesma puxada, ó Só que a Sense aumenta muito mais Aí, ó Só pinando Aí você tem que ver E regular o tanto que você quer E vou aumentar aqui, ó Lá pro 90 Vocês vão ver agora, ó A mesma virada Até bugou na loja, tá vendo? Que bugou? De tão rápido, ó Ou seja Realmente funciona Separa a sensibilidade X e Y Não dá pra parar, ó Não dá pra parar, ó Não dá pra controlar É muito rápido E é isso, rapaziada, mano O vídeo vai estar ficando por aqui Se tu curtiu Desce aqui embaixo Clica no botão de like Clica no botão de se inscrever Pra sempre estar recebendo Conteúdos da hora de mobilador E conteúdos, mano Massa Que vai te ajudar Realmente com dicas E muitas coisas de mobilador Deixa aqui like Tamo junto Tchau 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 Tchau